Música Se liga, se liga, se liga, se liga, se liga só Eu bebo porque gosto Cachaceiro eu não sou É que eu vejo no fundo do copo O retrato do meu amor E a gente começa assim, ó Só quem é vaqueiro aí do coração Levanta o braço, levanta o braço Levanta o bracinho, hein Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá É Timbaúba, é Timbaúba, é Timbaúba Pra lá, pra cá Tem uma vaquejada nesse final de semana Juntou a vaqueirama, vamos beber e amar Dançar a garradinha, beijando e tomando cana Que a vaqueirama chegou para dominar Tchau, vaqueira! Tchau, vaqueira! Tem uma vaquejada nesse final de semana Junto com a vaqueira, mamãe, beber e amar Dançar a garradinha, beijando e tomando cana Que a vaqueira, mamãe, chegou para dominar Mulher tem uma vaquejada nesse final de semana Juntou a vaqueirama, vamos beber e amar Dançar a garradinha, beijando e tomando cana Que a vaqueira, mamãe, chegou para dominar Mulher tem seu lugar na vaquejada Não é só motor e chá de fogão Conhece a pele já tão já boiada Faz tudo do jeito de um pião Ela faz tudo com amor Mulher se modernizou Eu conquistou o meu sertão Domina com o olhar de uma mulher Ela faz tudo com amor Aí, Gil Duarte! Nenhuma vaquejada aí! E essa poesia é de Gil Duarte! Dançar a garradinha, beijando e tomando cana Que a vaqueira, mamãe, chegou para dominar Nenhuma vaquejada nesse final de semana Junto com a vaqueira, mamãe, beber e amar Dançar a garradinha, beijando e tomando cana Que a vaqueira, mamãe, chegou para dominar Tem uma vaquejada nesse final de semana Junto com a vaqueira, mamãe, beber e amar Dançar a garradinha, beijando e tomando cana Que a vaqueira, mamãe, chegou para dominar Tem uma vaquejada nesse final de semana Junto com a vaqueira, mamãe, beber e amar Dançar a garradinha, beijando e tomando cana Que a vaqueira, mamãe, chegou para dominar Mulher terceiro, mamãe, beijada Não é só motorista de pulgão Conheça a pelejada de amoiada Faz tudo do jeito de um pião Ela faz tudo com amor Mulher se modernizou O que estou necessitou Domina com o olhar de uma mulher Faz tudo que ela quer Ainda com o coração Tem uma vaquejada Venha! Beijo do ar! 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 Dançar a garradinha, beijando e tomando cana Que a vaqueira, mamãe, chegou para dominar Tem uma vaquejada nesse final de semana Junto com a vaqueira, mamãe, beber e amar Beijo do ar! 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 Legenda por Sônia Ruberti